Acontece de importante no Brasil, e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A reportagem Sobral Portal Notícias tomou conhecimento que, nesse exato momento, foi apreendido um menóis. Nós vamos conversar agora com o cargo Edvan. Foi tomado um conhecimento desse óbvio, que houve um assalto ao Mercadinho, na Coab 3. Imediatamente foram deslocadas as RDs do Honda, a 205 e a 04, que são limites para o local. Em breve foi dada uma resposta à altura desses elementos. O elemento foi pego até menor de idade, foi apreendido pela viatura 205, pelo SD Vieira. E o soldado Diógenes, no qual fizeram a prisão desse elemento, com o produto do curto, a arma de fogo. Tudo isso é fruto de um bom serviço desempenhado pelo programa Ronda do Quarteirão, aqui em Sobral, que é comandado pelo tenente Alexandre Torres. Que hora foi mais ou menos, a prisão foi feita? Há mais ou menos, por uma hora e meia, mais ou menos. Foi coisa rápida, se eles fizeram assalto, não foi 15 minutos, a viatura do Honda conseguiu prender esse elemento. O cara Edvan, e o rapaz é de menor, né? O rapaz que efetou o assalto? É, infelizmente é menor, como sempre os menores agiam na cidade de Sobral, mas a polícia militar vai dar a resposta à altura para a sociedade. A sua composição, exatamente, quem estava com você? No momento que ele estava comigo era o soldado Melo, como também estava sob o comando do subtenente Adísio. Subtenente Adísio? É, mas no momento do subtenente Adísio não se encontrava. Aonde ele foi preso? Ele foi preso na proximidade do hospital regional. O senhor tem as indiciais dele? Não, no momento não me encontro. Aí foi o cabo Edvan da Honda, né? Fiscalização. Fiscalização da Honda, tá aí. Nós começamos agora com ele, passar a informação para o Sobral Portal de Notícias. Esse dia importante no Brasil, e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.